Vamos lá, vamos parar um pouco de falar bobagens por aí e pensar Existe censura do bem? Esse assunto que volta à tona de vez em quando, mais uma vez se tornou pauta E caso você esteja aí muito por fora, eu vou explicar direitinho aqui o que está acontecendo Já dou o resumo, uma série de obras complicadas estão sendo retrabalhadas E termos ofensivos estão sendo suprimidos É o caso da Fantástica Fábrica de Chocolate, 007, até mesmo quadrinhos do Tio Patinhas E aqui no Brasil tem exemplos, como o Sítio do Picarro Amarelo ou mesmo Turma da Mônica Isso para não falar de obras que também estão sumindo aí das prateleiras, dos streamings, etc Essas obras aí, filmes, livros, quadrinhos, estão sumindo porque o argumento, segundo as empresas e grupos que detêm o direito dessas obras É que elas não estão adaptadas para a sensibilidade moderna Ou seja, elas são racistas, misóginas, homofóbicas E que, portanto, em nome de uma sociedade mais sadia, é melhor alterar mesmo esses materiais Ou, em alguns casos, nem mais reeditar E você aí que está me assistindo, se você for conservador, você vai ter uma opinião E se você for progressista, provavelmente você vai ter outra Contudo, eu aqui, na minha vocação de incomodar todo mundo, quero dizer o seguinte As duas opiniões estão se mostrando uma bela merda Porque me parece que muita gente está perdendo de foco o que realmente está em jogo Por isso, sem mais delongas, eu já vou largar aqui uma máxima problemática que é a seguinte Eu defendo que a gente tenha acesso a obras extremamente racistas, homofóbicas, misóginas, etc Essas obras não deveriam ser alteradas e tão pouco suprimidas E aí você está me assistindo e vai dizer assim Cara, como assim? Você não acha isso um absurdo? E eu vou responder que absurdo é justamente querer esconder elas Mas antes de você me tacar pedra ou mesmo concordar comigo pelos motivos muito errados Eu peço que você escute o que eu tenho a dizer até o final do vídeo Porque eu quero trazer para vocês aqui uma série de exemplos e sustentar a minha argumentação Por isso, depois, não fiquem me julgando por coisas que eu não falei também Mania de ver o vídeo pelos primeiros três minutos e falar assim Ah, aquele cara sempre fala isso, sempre... Olha até o fim, tá? Portanto, segura a sua onda aí no seu sofá, ônibus, quarto de motel, sei lá onde você está vendo isso E vamos pensar junto Mas antes, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo Se inscreva, caça de novo por aqui e compartilhe Esse canal só existe para falar coisas absurdas graças aos seus apoiadores São eles que financiam esta coisa tão horrenda que é o quadrinho na sarjeta E tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram Sorteio de Gibi Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado E cogite ser membro aqui pelo YouTube por R$ 6,90 ao mês e ter acesso a conteúdos exclusivos Mas vamos lá, vamos lá, sem enrolar O assunto voltou à tona porque agora, nos últimos meses, aconteceu uma série de ações em sequência Para ser justo, esse negócio de grandes corporações, grandes empresas alterarem ou suprimirem certos materiais Pois bem, isso não é novidade Isso já está acontecendo há um tempo e tem um vídeo meu aqui, mais antigo no canal, que eu falo disso Porém, de uns tempos para cá, isso está ficando cada vez mais frequente E várias empresas estão adotando essa política Nas últimas semanas, acabaram se acumulando três notícias bastante significativas A primeira que veio à tona foram as mudanças feitas em A Fantástica Fábrica de Chocolates de Holt Dahl Caso vocês não saibam, A Fantástica Fábrica de Chocolates é um clássico da literatura infantil E ainda muito popular no Reino Unido E que reflete muito uma série de pensamentos racistas que já eram problemáticos na sua época No caso, em 1964, mas hoje ainda são mais intoleráveis O argumento dos detentores dos direitos que estão republicando agora A Fantástica Fábrica de Chocolates É justamente esse De que a obra é ofensiva, de que ela não está sintonizada com os dias de hoje E que, portanto, eles querem que essas obras continuem acessíveis Que os jovens britânicos e os jovens do mundo todo continuem alendo Porém, eles acharam legal tirar uma palavrinha aqui e mudar outra colar E está gerando muito debate porque algumas dessas mudanças são bastante controversas Como, por exemplo, tirar a cor preta de um determinado adereço Ou um personagem que é um glutão não dizer mais que ele é gordo e sim imenso Enfim, coisas desse tipo, tá? Só para vocês terem uma ideia O mesmo também foi anunciado que vai ser feito com o 007 de Ian Fleming Pela notícia que está sendo circulada, agora em abril vão ser reeditados as aventuras do 007 E as obras de Ian Fleming vão também passar por alterações Já fiquem preparados porque em breve vai ser uma série de artigos Até mesmo vídeos por aí tentando mostrar as diferenças e problematizando elas O argumento por aqueles que detêm os direitos 007 são os mesmos Há momentos racistas, há momentos misóginos, preconceituosos, etc E a gente vai mexer aqui e acolá Com o intuito de trazer para os leitores atuais As ricas e maravilhosas aventuras do espião britânico 007 Na sequência também saiu outra notícia Que a Disney resolveu que não vai mais reeditar histórias do Tio Patinhas feitas pelo Dom Rosa Eu procurei saber se essa notícia a Disney a confirma Mas parece que só o artista mesmo que é a fonte dessa informação Seja como for, o que está sendo dito é o seguinte Algumas histórias do Tio Patinhas que Dom Rosa fez E Dom Rosa, caso você não saiba, é um dos grandes nomes que passaram pelos quadrinhos do Tio Patinhas Pois bem, elas não vão ser mais republicadas Especula-se que o problema é o personagem Corongo ou Zumba Que é um personagem africano bastante estereotipado Mas aí vem as complexidades que eu sempre aponto aqui no canal Ele também serve para uma crítica ao imperialismo e ao colonialismo Ele é um personagem ambivalente, ele reforça estereótipos ao mesmo tempo que os critica Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre esses tipos de personagem Fica aqui a sugestão do vídeo mais recente sobre a Shihulk Mas enfim, o lance é que suprimindo essas histórias do Dom Rosa Isso tem um efeito cascata imenso Porque essas histórias faziam parte, inclusive, de um arco de histórias Que é a saga do Tio Patinhas Que conta toda a história do personagem E agora essa história, inclusive, vai ficar capenga Será que eles vão sumir, inclusive, com uma das histórias mais clássicas do Tio Patinhas Que é a saga do Tio Patinhas Que, aliás, caso você queira, eu comento aqui no canal Já fiz vídeo sobre o Tio Patinhas, mas não sobre a saga do Tio Patinhas Diz aí nos comentários se você quer Fala aí, fala aí Aliás, até inclusive uma coisa que pode se especular É que esse personagem surgiu pelo Karl Barks Que esse sim é o grande nome dos quadrinhos Disney do Universo Pato E que é, inclusive, o criador do Tio Patinhas Será que também que o Karl Barks, que tem sido reeditado há algum tempo Em obras completas, etc Agora não vai mais poder ter essas reedições? Então notem, é um negócio que tá acontecendo com bastante frequência Mas, repito, não é novidade Eu mesmo já fiz um vídeo aqui no canal Sobre uma história em quadrinhos que a ADC Comics sumiu Que é The Monster Society of Evil Esse quadrinho é uma aventura do Capitão Marvel Ou, como hoje é chamado, Shazam E que é muito importante do ponto de vista histórico Porque ela nos dá muitas coisas sobre a história dos quadrinhos de super-heróis Só pra aqui vocês terem uma noção Então, The Monster Society of Evil saiu entre 1943 e 1945 E é uma das primeiras histórias em quadrinhos a ter um grupo de super-vilões Antigamente até tinham grupos de super-vilões Mas eram vilões criados pra aquela história Aqui não Nos quadrinhos do Capitão Marvel já tinha uma noção de cronologia Que só foi se tornar comum nos quadrinhos de super-heróis décadas depois Daí um parte da importância dessa história Por ser um grupo de super-vilões Que eram personagens que já eram recorrentes nas edições anteriores E também por ser um arco de histórias Durou dois anos Gente, praticamente não tinha disso em quadrinhos de super-heróis na época Cada historinha era o episódio do mês e era isso Contudo, os quadrinhos do Capitão Marvel, ou Shazam Foram bastante inovadores E acabaram dando as bases pra tudo aquilo que o quadrinho de super-heróis virou depois Hoje a gente tá acostumado a falar A saga de Thanos A saga da Guerra Infinita A saga da Queda do Morcego Etc Contudo, vamos dizer mais uma vez Antes não tinha disso Da importância dessa publicação do Capitão Marvel dos anos 40 Porém, ela também é racista Não só por personagens negros Que são desenhados no estilo blackface Portanto, é aquela coisa um tanto animalizadora da pessoa negra Como também, como foi feito no contexto de guerra Asiáticos também não tão muito bem representados ali não Inclusive, por causa dessas questões Eu desconfio que The Spirit de Will Wisner Que é um monumento dos quadrinhos Um material também de extrema importância Não tá sendo publicado Porque também tem esses mesmos problemas Muito suspeito que a gente não tem redições desse quadrinho nos dias de hoje Por causa do personagem Ebony White Que, como vocês podem ver aqui nas imagens É um gigantesco estereótipo racial Outro exemplo de obra que simplesmente sumiu É a Canção de Sul da Disney de 1946 Essa animação você não encontra mais em nenhum streaming E qual é o motivo? De novo, racismo Eu nesse caso não posso nem avaliar Porque eu nunca vi essa animação Mas o argumento sempre foi esse É uma obra bastante racista E todo esse movimento, como eu falei pra vocês aqui no início do vídeo Pois bem, isso já acontece também aqui no Brasil Caso vocês não se lembrem Rolou uma certa polêmica em 2020 Por causa das novas edições do City do Pica-Pau Amarelo Essas obras aí também passaram por um certo cuidado Uma certa alteração Pra que não ficassem mais com aquela cara racista Que era a cara do Monteiro Lobato E há quem aponte aí por blogs Que a Turma da Mônica aparentemente já faz isso há algum tempo também Como é o caso aqui dessas duas edições Que eu não as tenho pra ter certeza Porém, aparentemente aqui A Maurício Souza Produções achou melhor Suprimir a nudez do Chico Bento Bigolim de criança não pode mais Como vocês devem imaginar Esse debate é sempre muito acalorado E é nesses casos que você vê claramente Essa cisão entre conservadores e progressistas Qual é a opinião dos conservadores? Ai, o mundo tá chato Agora tudo é mimimi Que é, eu acho que preciso dizer aqui Um argumento bosta Considerar que obras fazem parte de toda uma tradição Que fomenta e legitima preconceitos Não é mimimi É importante, sim, a gente olhar pra essas obras E reconhecer nelas os seus problemas Porém, a opinião de progressistas também anda bem, bem chulé O que os progressistas estão dizendo? Ah, eu acho certo Porque isso produz uma sociedade mais inclusiva Namastê, gratiluas Claro que eu tô aqui pintando estereótipos E muitas pessoas têm outras opiniões Que não se encaixam nesse tipo de palhaçada que eu tô fazendo aqui Mas são tendências do debate Apesar de eu estar aqui zoando Vocês têm que reconhecer que são tendências bem presentes Basta você entrar no Twitter e ver esse tipo de debate E o ponto que eu quero ressaltar aqui É que ambos os argumentos são muito, muito ruins Eles estão perdendo de vista o que realmente está em jogo E aí você me pergunta, tá? Mas afinal, o que que tá rolando? E eu vou responder pra vocês na lata Esses procedimentos, galera Não tem nada de busca por inclusão É tão somente queima de arquivo São mega corporações Associações cheias da grana Herdeiros Estão querendo vender de novo As mesmas tranqueiras de sempre Só que de um jeito agora Namastê, gratiluz E isso, galera É uma coisa muito, mas muito malandrinha Porque de um lado Aquele determinado grupo Se vende como pro minorias Que gosta de pessoas negras Mulheres, LGBT Mandem aí o seu black money Mandem aí o seu pink money A gente gosta muito de vocês E ao mesmo tempo O que que acontece É que esses grupos Conseguem apagar o seu próprio passado racista Cada vez menos Nós temos acesso Àquilo que fez parte Da constituição De um grupo poderoso E veja Eu nem tô falando Que tudo aquilo Que essas empresas estão sumindo São de fato problemáticas Nesse caso aqui Do Maurício de Souza Que eu trouxe Pra mim isso é só puritanismo Porque eu acho ainda mais problemático É você sumir com a nudez Porque a nudez seria uma associação a sexo E isso, pessoal Isso sim é perigoso A gente chegar no ponto Em que toda forma de nudez É sexualizada Significa que a gente tá começando A pensar os corpos como um todo Inclusive corpos de crianças Como algo que tem que ser escondido Porque elas despertam em nós Desejo sexual Isso é doentio E corroborar com esse tipo de pensamento Eu acho muito, muito perigoso Mas enfim Vamos voltar aqui Pra essas obras todas que eu falei Deixa eu pegar um raciocínio mais geral Eu concordo que obras infantis Mereçam uma reedição E uma reedição Alterando o que tiver que alterar São versões adaptadas E adaptadas para crianças Porque uma criança Ela não vai ter o discernimento Não vai ter a maturidade Pra olhar aquelas coisas E pensar elas de forma problemática Mesmo que venha com uma nota de rodapé Ou coisa assim A criança é uma criança Isso é muito ainda sofisticado pra ela Daí que, ok Versões adaptadas pro público infantil Belezinha Porém, não é o que tá sendo pensado Aqui na maioria dos casos Porque o que eles estão fazendo É alterando Ocultando essas obras Do público adulto Notem que por trás disso Tem também uma infantilização Do público leitor Deixa eu trazer aqui Um contra-exemplo, tá Recentemente Saiu na Alemanha Uma edição de My Kampf do Hitler Eu não tenho essa edição Eu também não sei ler em alemão Então também não adiantaria muita coisa Mas é uma edição Que eu tenho bastante curiosidade de espiar Porque somando Prefácio Pós-fácio E nota de rodapé Tem mais para texto Do que o próprio texto do Hitler Pra cada frase de merda Que o Hitler fala Tem uma nota de rodapé Ou tem um texto adicional Dizendo Aqui ele tá mentindo Aqui ele tá falando merda Porque ele é um bosta de um nazista E como vocês devem imaginar Essa edição não é voltada Pro nazistinha bunda mole Até porque esses caras já baixam Há décadas O My Kampf do Hitler na internet Essa edição é justamente voltada Pra quem quer se aprofundar no assunto Entender as coisas que o Hitler dizia Por que elas eram problemáticas No que ele mentia O que ele tava inventando Enfim Entender acima de tudo O que foi o nazismo Que aliás é muito importante Te entender Sabe por quê? Lá vou eu largar mais uma bomba aqui Muito desse papinho assim De querer alterar as obras Pra que agora a gente tenha Uma sociedade sadia Galera, olha só Isso aí é papo fascista E faz tempo Caso vocês digam aí Que eu tô exagerando Vamos ler o manifesto futurista Do Marinetti Que serviu de base ideológica Pro fascismo italiano Ali Marinetti já fala Da importância de queimar Bibliotecas e museus De reerguer uma sociedade A partir das cinzas Porque como vocês bem sabem Fascistas cultuam a guerra E eles defendem uma espécie De nova sociedade Embora isso sirva apenas Pra mascarar O quanto que na verdade Eles são reacionários E querem apenas Que o mundo gire de trás pra frente Então notem Que por mais que Nesse discurso contemporâneo Não tenha mais O elemento da guerra Existe ainda Essa ideia de apagamento Como algo que purifica Uma sociedade Não, vamos mudar isso aqui Vamos higienizar aquilo lá Vamos tirar da cena contemporânea Tudo aquilo que é de problemático Nessas obras E claro Pra continuar vendendo As mesmas tranqueiras De sempre Porque veja só Eles tem duas opções Uma é produzir essas obras Pagar especialistas Pagarem pesquisadores Pra produzir uma obra crítica Voltada pra adultos E também eles podem sair por aí Fomentando autores contemporâneos Inclusive muitos deles Negros Mulheres Pessoas LGBT Que estão aí Produzindo bastante material novo Com sensibilidades adaptadas Pro dia de hoje Mas não Não vamos nem publicar Essa galera nova Nem vamos dar bandeira aqui Do quão problemático São os nossos produtos Vamos apenas mudar Uma coisinha ou outra E pagar de gente fina Nós capitalistas Nós somos do bem Esse tipo de procedimento Picareta Safado Ordinário Já era pensado por filósofos Do início do século XX Walter Benjamin Era um judeu Marxista Que muito questionava O papel da tradição No pensamento de esquerda Benjamin tornava óbvio Os fascistas São aqueles que colocam Fogo nas coisas E resolvem começar do zero Os fascistas São bárbaros Porque eles não dão bola Pra absolutamente nada Que foi feito até então Eles agora Que são os bons Eles agora Que vão começar do zero E assim né A gente tem um exemplo Bem concreto nos últimos anos Aqui no Brasil De um governo que basicamente Só servia pra destruir Pra produzir somente cinzas Pra quem sabe no futuro Ter o seu próprio Reich Então por causa disso Walter Benjamin pensava Como que revolucionários Vão lidar com a tradição Como que revolução Pode ser uma nova etapa social Sem necessariamente ser por aí Botando fogo em tudo aquilo Que foi produzido antes Ou seja Como que a esquerda Pode lidar com o patrimônio cultural Mesmo sendo ele problemático E aí vem uma das frases Do Walter Benjamin Que eu tenho pra mim Pro resto da vida Eu devia até tatuar esse negócio Eu recomendo você Tatuar esse negócio Na sua bunda Que é a seguinte frase Todo documento de cultura É um documento de barbárie Não existe Tá galera Não existe Nenhuma produção cultural Que não seja o testemunho Também de alguma barbárie Só o fato De eu estar falando Esse vídeo com vocês Em português Significa Que a barbárie Está presente Até mesmo Na nossa fala Nós falamos A língua do colonizador E nesse sentido Qualquer remendo Muitas vezes Em uma palavra ou outra É apenas tentar Tapar com band-aid O que é um tumor Ainda nessa linha De que todo documento de cultura É um documento de barbárie Não é por acaso Pessoal Que eu estou falando Na maioria das vezes Aqui de obras Do Atlântico Norte Obras da Europa E dos Estados Unidos Não por acaso Centros imperialistas Que saíram colonizando Ou influenciando A política do mundo todo E no caso brasileiro Eu estou falando De instituições Muito associadas A infância Mas que são igualmente Dignas de serem problematizadas E o que essa galera Menos quer Enquanto empresa Essa é alvo de qualquer problema Mas assim ó Pra gente não ficar no raso Vamos aprofundar mais esse papo Quando a gente fala Que todo documento de cultura É um documento de barbárie Também a gente está entendendo O seguinte Todas as obras São manchadas de sangue Não existe obra de arte Que seja limpinha Que não esteja situada Dentro de uma determinada tradição Que não seja ela também Parte de uma série De processos de violência Não existe pessoal Documento de cultura Que não tenha Alguma mancha de sangue Só que existem obras Onde essas manchas São mais visíveis E tem outras Em que isso é menos visível Em algumas Essa violência É bastante expressa Está lá Frases racistas Misóginas Homofóbicas E tem outras Que a gente nem percebe isso Mas ainda assim Elas estão dentro De um processo de violência E mesmo a obra mais bonitinha Dentro de uma economia de mercado Pois bem galera A gente sabe muito bem Que ela teve que jogar O jogo do capitalismo E a gente sabe muito bem Que esse jogo envolve Ter mais ou menos poder Dentro desses processos De concentração de capital Ou seja Dentro de uma lógica Que é desigual Não adianta querer acreditar Em meritocracia Que alguns autores São mais populares do que outros Porque eles são melhores E ponto Porque não é bem assim E não é à toa Que volta em mente Está redescobrindo autores Que são de décadas Ou séculos atrás Então querer higienizar Trocar uma palavrinha Por outra É ocultar um crime Ou tão somente Uma violência Usando água sanitária É passar que boa Na tradição Na história da cultura É isso mesmo Vamos limpar Tá bonitinho De modo Que jamais As estruturas Que mantém essa cultura Que é calcada em violência Seja questionada Entendam isso De uma vez por todas Tá? Suprimir essas obras Alterá-las Não é evitar Que as pessoas Tenham acesso A conteúdos violentos É impedir Que haja crítica A partir dessa violência O que está sendo feito Aqui acima de tudo É impedir Qualquer possibilidade crítica Porque a gente perde O acesso A esses materiais Por isso Para desintetizar Aqui para vocês O que eu defendo Acima de tudo É a acessibilidade Responsável Essas obras problemáticas A gente tem que ter Um jeito de ter acesso A elas Seja colocando no mercado Duas versões Da mesma obra Ou seja Dando para a criança Aquela que foi alterada mesmo Para não ficar passando Ideia errada E para o adulto Uma edição Cheia de paratextos Pós-fácios Prefácios Nota de rodapé E etc No caso dos filmes Para streaming Pois bem Resgatem aquela instituição Que foi muito forte Por um tempo Que era o crítico Falando antes do filme começar Trazendo as questões Explicitando os problemas Essas obras Precisam ser acessíveis E mesmo que possa se dizer Do ponto de vista capitalista Ah mas a empresa Não vai lucrar com esse negócio Vai ficar muito grande A edição Ou no caso dos filmes O pessoal vai achar chato Ver aquilo ali no começo Vai acabar pulando Pois bem Então nesse caso galera Que essas edições Tenham tiragens mínimas Que a gente tem edições exclusivas Só desses materiais Aí pode vir em mídia física E etc E que seja voltado para bibliotecas Que seja voltado para pesquisadores Esse é um negócio Que até eu me sinto muito confortável Quem é pesquisador de quadrinhos também Porque nós que pesquisamos quadrinhos Estamos muito acostumados A ler materiais infantis Que são extremamente problemáticos Mas que ainda assim São bastante interessantes Porque são um documento cultural De uma determinada época Diz muito sobre a infância De um determinado período E que por mais que hoje Não dialogue com a infância atual Ainda assim é digno De ser analisado Por um olhar adulto E isso galera Não vale só para quadrinhos Vale para tudo Eu tenho para mim Um exemplo muito prático Do quanto que esse procedimento Todo que eu estou botando aqui Para vocês É só um fascismo soft O quanto que isso tudo Não é para combater o racismo Ou outros preconceitos E simplesmente para ocultar Qualquer prova de racismo Você sabe do que eu estou falando? O filme O nascimento de uma nação de grito Esse filme de 1915 É tido por muitos Com uma espécie de obra inaugural Daquilo que a gente vai entender Como cinema norte-americano As bases do cinema dos Estados Unidos Está muito nesse filme E esse filme galera Ele não é pouco racista Ele é muito Mas muito racista E até onde eu sei Até hoje A Concloscan gosta muito dele Porque no filme Os personagens negros São pessoas brancas Pintadas de preto Que agem Que nem um macaco O vilão da história É um perigoso Mestiço Que está ascendendo Politicamente E tendo os votos Dos negros E que portanto Surge no filme Um grupo de heróis Que é a Concloscan E o grande ato heróico Do filme É a Concloscan Impedir dos negros Votarem Para eleger Esse perigoso Mestiço Notem portanto Como essa obra É muito Mas muito errada Só que eu repito Ela é a base Do cinema americano É preciso ter em mente Que esse cinema pipoca Dos Estados Unidos Que muita gente Hoje vai assistir em shopping Acha eles super legais Inclusivos Vivem pensando Nas minorias E etc É preciso entender Que eles só estão no shopping Que eles só conseguiram Tomar conta Dos cinemas Do mundo todo Porque eles sempre foram Muito violentos Do ponto de vista econômico Mas também Profundamente agressivos Do ponto de vista cultural E está no DNA E está no DNA Dessa violência Muito Mas muito racismo Daí que querer Simplesmente Varrer para baixo do tapete A existência dessas obras É a coisa mais hipócrita Que alguém pode fazer E que vale reforçar Só interessa Aos estúdios Dos Estados Unidos Tão somente Fica então aqui uma reflexão Que eu acho que Ray Bradbury Já tinha feito para nós Em Forer Night 451 Tem um diálogo Bastante interessante Que eu acho que ilustra Tudo isso que eu estou falando Aqui para vocês Só para contextualizar Caso vocês não conheçam a obra Se trata de um futuro Distópico onde livros são proibidos Eles precisam ser todos queimados É ilegal você possuir livros Porque eles despertam Sentimentos em nós E às vezes sentimentos São socialmente problemáticos Daí que tem que botar fogo em tudo E no filme Quem bota fogo São os bombeiros Que funciona no inglês Pelo trocadilho Porque bombeiro é Fireman Homem-fogo Contudo Nessa história A gente acompanha Um desses bombeiros Que de tanto queimar livro Começa a se interessar por eles Começa a querer entender Por que que essa galera Inclusive às vezes morre queimada Para guardar um livro E obviamente Ele se apaixona Pela literatura Daí que tem um diálogo maravilhoso Que aparece na adaptação Cinematográfica desse livro Que é quando o supervisor Desse bombeiro Já desconfiado Que talvez ele possa Estar lendo livros Ilegalmente Explica pra ele Como que tudo isso começou E sabe por onde é Que tudo isso teve início Por obras como Mike Kempf Do Hitler Foram essas obras Mega problemáticas Mega preconceituosas Que foram as primeiras A serem queimadas Afinal Elas Produziam uma sociedade Que não era sadia Uma sociedade Que não era limpinha Obviamente A coisa foi escalonando De modo que chegou uma hora Que toda a literatura Era proibida Notem portanto Que curioso Como uma visão Fascistóide da literatura Nos levou a um regime Também fascista Que coisa doida Não dava pra imaginar Que ia acontecer assim Por isso fica aqui a minha mensagem Você é de esquerda Você se entende progressista Pois bem Pare de fazer papel de otário Não há nada De autenticamente de esquerda De querer higienizar a cultura Aliás Você sabe muito bem Quem é que defendia isso Vou dar uma dica Tinha um bigodinho aqui no meio E falava que nem patos ganissados E pra não deixar passar Sempre tem o contra-argumento Ah então você é a favor Que empresas lucrem Com obras preconceituosas E eu vou dizer que sim Desde que essas obras Fomentem especialistas Pesquisadores Que vão poder Produzir os paratextos E conseguir Constituir um estudo Aprofundado Sobre essas obras Assim como também Esse dinheiro Pode muito bem Fomentar uma série De artistas contemporâneos Que essas grandes empresas Estão fingindo que não existem Mas aí eu sei Que alguns podem estar Olhando isso E com cinismo Dizendo Ah cara Isso nunca vai acontecer Eles vão lucrar Com uma obra racista E era isso E fim Por isso Nós precisamos De regulamentação Deixar a coisa Solta como tá Quem tá Nos regulamentando São essas grandes empresas São elas que estão Por práticas de mercado Delimitando O que nós temos acesso Ou não Por isso Vou repetir aqui Esse mantra Precisamos defender Acessibilidade responsável Obras problemáticas Não são pra todos Obras problemáticas Não podem ser lidas De qualquer jeito Mas elas precisam Elas devem ser acessíveis E qualquer coisa Contra isso Está longe Mas muito longe De uma defesa Da cultura E da sociedade Espero de verdade Que esse vídeo Tenha ficado didático Obviamente eu estou Um tanto inflamado Aqui falando Mas é porque o tema Mexe E eu acho que a gente Também não tem que ter Vergonha dos sentimentos Que os assuntos Despertam na gente Acrescentem aí nos comentários O que vocês acham Acrescentem mais dados Mais exemplos A todo esse problema Mas de verdade Eu peço que antes De você se manifestar Pensa um pouquinho E sempre mantenha Viva a autocrítica Do quanto que nós Muitas vezes Querendo fazer o bem A gente se torna Só um babaca autoritário Isso é um negócio Que eu trago para mim E eu convido Que vocês também Façam esse exercício No mais Peço que você Siga a gente Nas nossas outras redes sociais TikTok, Twitter e Instagram Obrigado por assistir Valeu pessoal